Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas. Estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo gameplay de Skyrim, dando sequência aqui na nossa série, na missão de hoje. Vamos lá conversar com o Maven Black Brian. Opa! Maven Espinho Negro. Vou trocar uma ideia com ela. Rapidinho. Eu não sei, cara, em qual... Não, não é agora. Tem uma missão. Aqui a gente consegue uma espada muito boa, que é uma espada cujo ela dá um efeito de paralisia. E se eu não me engano, esse efeito, ele não é... Ele não é um encantamento comum, né? Ele é um encantamento tipo esse aqui, ó. Não tem que ficar carregando. É um efeito da própria arma, entendeu? Você bate, tem uma chance de... Paralisar o alvo. É muito boa. Muito roubado, inclusive. Ela não tá na casa dela, né? Esperando a gente. Ela tá na taberninha aqui. Pra não andar de cima. Isso. Vamos sentar aqui. Nem você me impressiona. Então, a gente tá kit, então. Que tal a gente pular... Essa conversa? Não, não é? É tempo que o Brynjolf me enviou alguém com o sentido de negócio. Eu estava começando a pensar que ele estava trabalhando algum tipo de guia de peguiço lá. Fé. Eu não tenho fé em ninguém. O que eu quero é causa e efeito. O trabalho foi feito e foi feito corretamente? Não tem área grã. Você não terá esse problema comigo quando eu começo. Segue para o Bannard Mare e o Whiterun, e olhe para o Malice Machias. Ele vai te encerrar em todos os detalhes. Ok. Eu posso conversar algumas outras coisas com ela aqui, mas eu não tenho muito interesse. Nossa, por que que esse cara fica me abordando toda hora, cara? Eu conheci quando eu me perguntava em Rifton há alguns anos. Eu já estive com ela sempre. Na verdade, eu estou pensando em pedir para ela me casar. Em Blackmarsh, a tradição dicta que nós apresentamos um amigo potencial, um ringue de casamento unico, para representar o nosso bonde futuro. Eu já tenho a Bannard Mare, mas tudo que eu preciso são três ametistas perfeitas para completar o setor. Eu estava esperando que você oferecesse. Eu não pensei que era meu lugar para pedir um tipo de favor de você. Eu te agradeço. Preciso de três ametistas perfeitas para ele fazer o anel para pedir a mulher lá em casamento. Por isso que ele fica tipo... Nossa, cara. Toda vez que eu entro aqui nessa taberna aqui, ele... Ele vem falar comigo. A gente tem que ir lá... Voltar lá em... White Run. Nossa, cara. Meu cansaço. Está no... Talo, velho. Mas deixa. Eu vou deixar... Eu vou deixar para descansar lá em... White Run mesmo. Vou pegar uma carroça aqui. Eu preciso ir para... White Run. Essa música é muito boa, mano. É muito boa. Ragnar the Red. Muito boa essa música. Pessoal, provavelmente vocês vão perceber um cortezinho... Nossa, a textura piscando ali. Vocês vão perceber um cortezinho no vídeo, bem sutil. Porque o meu Skyrim, magicamente, ele travou. Cara, o que aconteceu com a textura aqui? Olha isso. O que que é isso, cara? Está meio bugado, hein? Cara, será que isso tudo é fome ou é cansaço? Espera aí. Ah, melhorou um pouquinho. Era fome. Mas ainda assim está turva. Nossa. As vistas chegam a doer. Vamos comprar alguma coisa para comer aqui. O que você tem para vender? Comprar um sal. Comida. O bom é que a comida é bem... Muito barato, né, cara? Dá para... Só se você não querer muito mesmo. Tipo assim, não fazer aí a parada, entendeu? Alugar um quarto. Você passa fome no game? Tipo, mix se você quiser, tá ligado? Porque dá para... Dá para você contornar bem essa parada. É só andar com comida. Gerenciar ali, entendeu? O único problema é o cansaço aqui, né? Zika. Opa! Pegamos a conquista. Expert. Cara. Saúde, vigor. Cara, vou tacar aqui em magia. Eu peguei aquele pontinho aqui em conjuração, né? Para dar a armadilha de almas. Armas conjuradas irão banir criaturas invocadas ou reanimadas. Quase que é interessante. Da árvore de conjuração, eu acho que vou pegar só essa linha aqui. De resto, eu não tenho muito interesse. Conjurar um feitiço duas vezes sobrecarrega-o, fazendo com que ele dure mais. Pode invocar a tronate ou levantar motos vivos duas vezes mais longe. O dobro de duração. Até dois, a tronate. Tem mais vida. Cara, dá para brincar com conjuração, hein? Dá para fazer uma buildzinha focada em conjuração que dá certo, hein? O arco aqui até agora. Opa! Vamos pegar esse aqui. Mais dano com arco. Deixa eu só ver uma parada aqui, cara. Ele não está aqui agora, mas fica um... Um cara aqui, um fanfarrão aqui, bebendo e tal. Se eu trocar uma ideia com ele... Ele é, na verdade, um príncipe da Edra que... Tem uma quest muito louca com ele, cara. É muito bom. Deixa eu produzir alguma comida aqui, que eu comprei um salzinho ali. Então dá para a gente fazer alguma coisa. Sempre vou para o final, né? No final tem as melhores. Sopa de repolho. Sopa de legumes. E acho que não dá para fazer mais nada, né? Porque sem sal você não faz nada. Beleza. Cara, olha a cara desse... Desse maluco, velho. Cara da derrota. Maven disse que você está me esperando. Eu vou deixar isso curto, porque temos muito a fazer. O proprietário de Honingborough, Sabjorn, está a hora de dar uma olhada para o Capitão do Guarda do White Run. E nós vamos pôr a mavena. Não, não, isso é a beleza do todo o plano. Nós vamos pedir a Sabyarn para nos dar. A meadery tem um problema de peste e toda a cidade sabe sobre isso. Peste e peste não se misturam bem, sabe o que eu quero dizer? Você vai passar por e dar o pobre Sabyarn a ajuda. Ele vai dar o peste para usar na peste, mas você também vai derrubá-lo na peste. A Maven e eu passamos semanas planejando isso. Tudo que precisamos é alguém como você para entrar e fazer isso. Agora, vá embora antes de que a Sabyarn cresça o cérebro e escolhe alguém de outro para fazer o trabalho de peste. Ok. Tem um cara que vai fazer uma degustação de Indromel e ele é concorrente da Maven Black Brian. E pelo que eu entendi, ele tem um probleminha de infestação de Squivers lá na taberna dele, no bar dele. Então vai ser muito fácil para a gente associar veneno para matar os Squivers e já aproveitar e colocar o veneno no Indromel do cara. Basicamente é isso. A gente vai lá. Vamos dar uma de bom samaritano. Vamos oferecer a ele ajuda, certo? Para matar os bichinhos, né? Para eliminar tudo. E é nessa que a gente vai passar a perna no cara. Eu sempre adoro esse atalho aqui. Não é... Não é muito realista, né? Mas... Mas serve. É logo aqui à frente, tá? O... Barzinho dele. Vamos lá trocar uma ideia com o cara. Nossa, tem um Squiver morto aqui dentro. Dois. Então, foi o que ele disse, né? Ele meio que já deu aquela zoada com a gente, né? Falando assim, o que você está olhando? Você não está vendo que eu estou com problemas por aqui? Aí ele comenta que... Ele tem que fazer uma degustação, né? De cerveja. Só que... Se os caras chegarem aqui e estiverem desse jeito, né? Não vai dar bom para ele. É mesmo? Eu não creio que você faria isso pela bondade do seu coração. Faria? Espero que não esteja esperando receber um pagamento até que o trabalho seja feito. Essa é a minha única maneira de proceder. Eu vou intimidar ele. É melhor você fazer ou eu gritarei Squivers. Ganhamos até uma conquista. Ah, língua de cobra, conquista. Comprei um pouco de veneno. Eu ia deixar para o meu assistente imprestável lidar com isso. Mas ele parece ter desaparecido. Ele vai ficar aí para limpar essa bagunça. Dá uma olhada como estão as coisas aqui. Basicamente, a gente pode roubar esse indromel aqui, mas... Não vai dar nada demais. Deixa eu ver o que tem aqui na parte de cima. Cama do cara. Um livrinho aqui. É, se eu não tivesse esse monte de Squivers, eu dormiria naquela cama ali tranquilamente. Eu acho que se eu ficar agachado assim, ele sobe. O quê? Essa é a minha terceira e última oferta. Ah, uma carta da Maven. Tentando comprar a destilaria dele. Vou abrir essa portinha só para ver o que o cara... O que o cara guarda aqui. Oh! Ele tem uns negocinhos interessantes aqui. Pô, o bobo dele não ter aparecido aqui. Tem uns NPC que é assim, cara. Se tu entra na casa deles e, tipo, eles sabem que você está ali e, sei lá, eles... Ele sabe de certa forma, né? Tipo, ele não viu você... Ele não está vendo você em algum momento. Igual o cara, nesse momento, ele não está me vendo. Não tem como ele estar me vendo. Aí você entra no modo furtivo, ele automaticamente vem atrás de você, entendeu? Ó, a gente podia aproveitar nesse vídeo, passar em casa, dar uma olhada na filha e... e guardar umas coisas lá. Ele pisou na... na armadilha... e morreu. Agora, isso aqui é muito, né? Que massa, cara! O relâmpago está clareando aqui dentro através do... desse furo aqui. Esse furo na rocha. Por outro lado, andando na superfície, você não consegue acessar aqui, né? Nossa! Oi! Tem outra logo ali na frente. Vamos pegar o veneno, cara, que esse veneno... ele tem quebrado um galho. Esse aqui já estava morta. Agumelos brilhantes. Eu tirei a mira do meu jogo, então está um pouquinho. Trato de mirar nas coisas, porque tem alguns objetos que você tem que mirar exatamente em cima dele para poder pegar. Enfim, precisa ficar pegando mais do que isso. Ai, caralho! Espera aí. Aí, ó. Pronto. Estou com uma tocha. Vamos salvar. O meu fuso está no 6. Deixar já no fuso rodar aqui. Eita, porra. Nossa! Tem... Esqueci. Tem um mago aqui, cara. Um cara maluco. Ele está dentro fazendo, sei lá, uns feitiços. Espera aí. Nossa! Eu estou invisível! Como é que você está me vendo? Como é que eles me viram? Está chegando perto aqui. Nossa, se ele me acertou, eu morro. Caraca! Eu não estou entendendo esses magos sem... Pelado com tanta armadura assim não, hein? Nossa, eu alertei todo mundo. Caraca! Você está de sacanagem. Mano, que negócio zoado. Os magos estão muito roubados. Pronto. Não tive a atenção de ninguém. O problema é que faz barulho esse. Ah, cara. Eu coloquei um mod que melhora a IA dos caras. Está explicado. Eu fiz um vídeo mostrando os mods que eu estou usando. E depois daquele vídeo eu coloquei um mod. E dá uma melhorada no combate. Sabe? Deixa os caras mais espertos. Talvez seja isso. Muito provavelmente é isso. Mano, quem que é esse maluco, velho? Dez anos de vergonha, dez anos de prisão, dez anos de exílio. As crianças jogaram pedras e as mulheres cuspiram em cima de mim enquanto os homens arrastaram-me para a prisão de Wightrun. Eu era um perigo para sua existência miserável. Usaram palavras como louco e insano. Poderia um louco fugir de sua prisão sem ser detectado? Poderia um lunático estabelecer um certo laboratório debaixo de seus narizes? Poderia um psicopata criar um exército a partir de squivers comuns? Meus dias como um aprendiz de alquimista em Wightrun não eram melhores. Mas aqueles fanfarrões egoístas não eram páreo para minha habilidade. E onde todos eles fracassaram, eu sobressaí. Será que eles apreciaram a minha genialidade? Será que eles apreciaram as minhas contribuições? Não, meus instrumentos, meus instrutores me bateram e disseram que eu era irresponsável e o arquimago me jogou nas ruas como um mendigo comum. Como meu inimigo é liquidado e enfraquecido, esquecendo Hamelin e todo o seu esplendor, eu estava construindo um exército. Eu coloquei todo o meu conhecimento em prática para planejar sua morte. Graças a ajuda involuntária de Stabjorn, minha legião se torna mais forte a cada dia. Como é que é? Graças a ajuda involuntária. Ah tá, então provavelmente o cara nem sabia disso. É irônico que os mesmos ingredientes usados para fazer sua bebida desprezível poderiam ser usados para alimentar meus descendentes. Oh, eles vão pagar. Sua ignorância de aniquilação iminente me diverte. Vou enterrar o Whiterun e assistir Winterhold queimar. Ah, ele foi expulso lá de Winterhold, cara, lá do Colégio dos Magos. Óbvio, esse cara é um retardado, um doente mental. O arquimago percebeu isso só de olhar para ele e falou, vaza filhão. É, filhão. Deu ruim para ti. A poçãozinha, os 10 ladrões. Tem um baú aqui. Mano, nossa, o baú está com dificuldade novata. Eu dei um teco aqui na gaso e ela quebrou. Pronto, o veneno foi aplicado. Só que eu ainda tenho umas coisas a fazer, né? Vamos colocar uma tocha aqui, que está muito escuro. Muita gente reclamando que o jogo está muito escuro. Vamos colocar aqui uma luzinha, então. Agora, como que tem uma caverna dentro do negócio aqui é inexplicável, né? Vou salvar. Eu acho que eu posso andar em pé aqui, que não... Que não tem problema, não. Aqui eu estou sozinho. Tá. Temos que zoar com a cerveja do cara. Aqui. Opa, outro baú. Ok. Beleza. Colocamos o veneno. Estragamos a cerveja do cara. Podemos pegar essa chave aqui. E vazar. Chovendo a beça. A gente volta aqui para o bar do cara. Vamos ver o que acontece. Guardar essa tocha, né? Terminou o trabalho. E o meu pagamento. Esse cara é malandro, hein, mano? Ele vai esperar dar ruim para... E não vai me pagar. Agora que você cuidou do problema das pragas, que tal me servir um pouco do seu hidromel? Diva-se, meu senhor. É a minha melhor bebida já criada. Eu achando de amiel. Eu acredito que você achará bastante agradável o seu paladar. Deu ruim. Dizem-se que você permanece em Irons para o resto dos seus dias. Por favor, eu não entendo. Silençam, idiota. Eu deveria saber melhor. Confia-se em este lugar depois de ter sido riddoado com fome. Eu te pedo, por favor. Isso não parece. Isso que é zoado. O comandante chega para um cara, foda-se e passa para ele o comando do lugar. E o meu pagamento? Meu pagamento. Meu pagamento. Poxa. Eu preciso dar uma olhada nos livros de Sabjorn. Então, a Maven está mais preocupada é porque tem alguém financiando esse concorrente dela aqui. Entenderam? Por isso que ela está de olho numa cervejaria de tão longe. Ela está mais interessada em descobrir quem é a pessoa por trás do financiamento desse cara aqui. Esse cara, até um outro dia, ele era um Zé Ninguém. Aqui mesmo, nessa... Nota promissória. Cara, dessa vez eu vou dar uma lida no negócio, porque... Anônimos... No, 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 no... Nota promissória. Sabjorn. Dentro da caixa fechada, você encontrará o pagamento final. Como discutimos, a destilaria... Home Night Brew agora deve começar a produzir hidromel a todo vapor. No que diz respeito às suas preocupações sobre a interferência de Maven... Maven... Espinho Negro. Posso garantir que eu vou fazer tudo ao meu alcance para manter seus ativos e seus comparsas na Bahia. É isso mesmo? Esse é o início de um futuro longo e bem-sucedido. É, não tem o nome de ninguém, só tem um símbolo. Certo? Um símbolo que parece uma lua... Uma lua negra atrás e uma pequena adaga na frente. Você nunca mencionou um lunático que vive nos túneis. É, malandro. Ele não falou porque ele estava com medo de eu quitar. Eu vou voltar para te roubar depois. E aí a gente fica quitte. Nossa, agora temos que voltar lá para... Riften. Vamos pegar um... uma carroça ali. Tio Riften. E a gente provavelmente vai conversar com a Maven novamente. Ou seja, tem um outro personagem misterioso agora na história. Ela estava tendo problemas com o cara ali. Só que... Ela quer saber quem é que está financiando o cara. Vamos para o Riften. meu amigo, você deve estar sentindo um frio nessa cabaninha sua. Quem será essa pessoa misteriosa, hein? Ok, chegamos. Estamos com um pouco de fome. Deixa eu comer alguma coisinha aqui. Pronto. Uma torta de maçã, tá bom. Ok, ela está na mesma berna aqui. Ela não foi para... não vai ser hoje que vamos na casa dela. Deixa eu sentar aqui. Trabalho terminado. Eis aqui as informações solicitadas. Esse pequeno símbolo, exatamente. Sim, eu já vi esse símbolo antes. espada de assassinato. Sacanagem, você me deu item. Eu quero dinheiro. Mano, esse cara de novo, cara. meu Deus, eu vou acabar matando esse cara. Olha só. Ela me deu uma espada. Bem que dá para vender. Vale 460. Vamos lá na guilda. Sabe que negócio chato, cara? Eu entro aqui e esse cara vem atrás, velho. Eu, hein? Eu já conversei com ele, já aceitei a missão dele. tudo bem que ele está bolado, né? Por conta daquela nossa primeira missão que eu entrei ali e dei aquela estorquida na patroa dele. Por isso que ele está bolado. Tá vendo? Eu não li aquela carta que a gente pegou lá no... Lá no... Naquela... Na missão anterior, onde a gente queimou as coméias, eu não li a carta, mas provavelmente aquele símbolo estranho, ele estava lá, entendeu? Estava naquela cartinha também. Ok. Calma aí, calma aí, filhão. Ah, esse aqui pode me treinar. Pô, mas é muito caro. O final, o legal dele é que se eu treino e dou dinheiro pra ele, eu pego o dinheiro de volta, entendeu? Mano, esse cara tá destruindo o lugar com essas flechas. Que isso? O mesmo símbolo relacionado com o brilho dourado. Mano, olha isso. Cara. Será que eu consigo roubar ele? Deixa eu salvar aqui. Não, eu vou carregar o save porque, sei lá, vai que tem alguma consequência. Acho que não, mas vai que tem, né? Aí, aí. Ladrão roubando ladrão. mano, mano, que negócio de doido, cara. Esse cara tá treinando aqui com essas flechas especiais, velho. Pessoal, deixar pra continuar no próximo vídeo, né? Senão vai embolar uma missão na outra, deixar dessa forma. Acho que, antes de continuar, vou dar um corre lá na menina, vender as coisas pra ela, de tudo que a gente juntou aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o vídeo, o trabalho que é feito aqui no canal. E se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço pra todos vocês. fiquem com Deus. Valeu, falou e até mais.